É o lance de, tipo assim, normalmente quando a gente, então, detecta alguém que é muito obcecado profissionalmente... Eu quero usar um exemplo, mas eu não quero falar que ele é psicopata, pelo amor de Deus, não entendam isso errado e nem tirem de contexto. Por exemplo, a gente vê o Cristiano Ronaldo, o cara que é obcecado pelo esporte, ele é obcecado pelo corpo, ele é obcecado em fazer gol. Ele perdeu de 2 a 0 e no outro jogo ele sabe que ele vai fazer 3 gols e ele vai garantir a vitória. A gente pode falar assim, mano, será que tem alguma coisa aí? Porque essa obsessão dele, tipo assim, ele acorda e fala, todo dia eu faço 200 abdominal, porque eu sei que se meu corpo estiver impecável, eu vou fazer gol. Eu sou bom nisso, eu sou o melhor que tem, não sei o que, papapá. A gente vê essa obsessão dele e ele sabe que ele é foda. E ele tem, pô, ele já é acima da média e já tá numa idade que pra jogador, ele tem o que, 37, né, Alex? 36? 37, que pra jogador de futebol você já tá aposentando ou aposentado, ele ainda tá em alto nível. Ele ainda é seco, obcecado pela parada. Não diria que ele é psicopata, nem de perto. Eu diria que é o contrário, ele tem uma personalidade perfeccionista, é aquele cara que nunca tá bom, ele compete com ele mesmo. Mas será que ele é feliz? Aí já é outra história. Ah, isso deve trazer felicidade pra ele, senão ele não faria, Mítico, de verdade. Exatamente. Vem cá, qual é a felicidade pro humorista? Ver o povo rindo. Ok. Qual é a felicidade pra um perfeccionista? Executar o que ele gosta de fazer em alto nível. Então ele é feliz. Porque você tá raciocinando a felicidade pelo seu funcionamento mental. A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um, pelo dom de cada um e pelo exercício desse dom de cada um. Então quando ele parar, ele vai ser um cara menos feliz. Com certeza. Provavelmente... Ou ele vai procurar outra obsessão, né? Ou outra obsessão. Ou vai jogar golfe, né? Porque aí ele vai ficar atrás daquela bolinha, até a bolinha entrar naquele buraquinho. Isso pode acontecer. Porque eu vi ele, eu assisti o documentário dele, eu sou muito fã dele por conta disso. Ele é espetacular. Espetacular. E aí eu vi ele falando com o filho dele, que o filho dele tem uma hora aqui no documentário, ele fala assim, Papai, eu quero ser guarda da redes, quero ser goleira. Aí ele, não. Você tem que fazer gol. Eu falei, mano, isso floresce nele, mano. É uma parada que eu falei, aí você fala, eu falei, será? Porque você está botando como ele é hiperfocado naquilo, no exercício. Eu diria que ele é uma das poucas pessoas que mostra que nada para o ser humano é impossível a partir de uma disciplina. Cara, eu acho que Aristóteles diria, eis aqui um exemplo de hábito e de coragem e de tenacidade. Para mim o Cristiano Ronaldo é o maior deles, pelo menos o que conseguiu mais êxito, assim, ou fama, ou popularidade. Deve ter outras pessoas fenomenais. Não, tem o Messi também, eu acho o Messi tão interessante, mas eu acho ele meio autista. Exato, só que eu não sei o que é o autismo, mas eu acho o Messi, ele é algo que é dele. Ele joga bola porque ele é muito bom. Não, ele tem algum ímã naquele pé, né, que ele bota pra lá, bota pra cá. Só que o Cristiano Ronaldo, ele viu que, na época que ele e o Messi competiram durante 10 anos em alto nível, ele viu que, tipo assim, eu não sou tão bom quanto esse cara, mas eu vou me tornar. Exatamente isso, a diferença. E é louco. O outro é genuíno, é ali, o diamante veio pronto, em forma de bola, digamos assim. O Cristiano Ronaldo, ele viu o seguinte, eu sou bom, mas eu não tenho excelência. E excelência é uma coisa que pode ser atingida a partir de um talento. Por exemplo, existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10 mil horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos, mas você pode fazer isso em menos, você chega no topo, na excelência. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de garagem. O que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para a Holanda. Ah, tá. Para a Holanda, não, antes de estourar, antes. Levou para a Holanda, quando eles chegaram lá, eles estavam crentes que vão fazer show e papapá, era para tocar naquela rua de prostituição. Que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Só que tem que, quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos... Levou 5. Levou 4. E isso vale para qualquer... Então, isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, eu amo música, mas eu sou uma desgraceira, não tenho ouvido nenhum. Mas amo música, não vivo sem música. Mas vamos supor que eu tivesse um donzinho de música. Uma predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos, eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos, descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Isso. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, para qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. Com certeza. Foi o que o Cristiano Ronaldo fez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho